Eu não deixo o Homem-Aranha dele cair aí não Oi Tyler, como vai? É o papai Sente sua falta essa noite Assim como são as demais Sente seu cheiro na minha peita Aquela da que supply Usei ela no estúdio Fiz um hit Por algum motivo isso me trouxe paz E a escola, como vai? Espero que curta bastante Seu Hulk continua na estante A saudade me esmaga demais Você me parece distante Você se parece com Kant Malayfinho, espero que você não esqueça minha voz Se a chuva chegar Quero que feche as janelas E se você se assustar Seja um trovão sobre ela Se a chuva chegar Quero que feche as janelas E se você se assustar Seja um trovão sobre ela E se a chuva não passar Pare chover de baixo pra cima Gotas repletas de magma Tô acostumado a acabar com o clima Sempre fiz E mas pra impactar Minha mente segue intacta Amor não se detecta Me falta parafuso Onde é que tem que tá? Engrenagem não funciona Tec, tec, ah! Me sinto um pitbull Pex, tec, ah! Tá na hora de morder Eu tô na hora de brincar Fui brincar de me esconder Ninguém foi me procurar Cê esconde legumes do papai Esconde lágrimas O dia inteiro assistindo patrulha canina Quero ver o seu dente canino K&N, nós kind, nós indo Comprar outra camisa do Chase Alvin do Jay-Z Outra vez E não importa quantos anos faça Você sempre será o meu baby Na sua idade Eu não tinha um centavo Os vovós não tinham horário Hoje por culpa do meu itinerário Cê tem quatro anos E é milionário Eu espero que entenda O dinheiro não é tudo Mas é necessário Eu espero que entenda Se a vida pregar peças Construa um teatro Não sério, me entenda Se ditarem uma regra Passar ao contrário Se torna uma lenda Se o mundo for pegar fogo Seja o incendiário Se a chuva chegar Quero que feche as janelas E se você se assustar Seja um trovão sobre ela Se a chuva chegar Quero que feche as janelas E se você se assustar Seja um trovão sobre ela Você que é o amor da vida do pai Sei, papai Tem certeza? Sim Você é meu amigo Eu sou seu melhor amigo Se você se assustar Você que é o mundo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau